Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje gente, é um vídeo que nunca mais eu tenha gravado aqui no canal pra vocês Eu acho não, tenho certeza que eu só gravei uma vez aqui esse tipo de vídeo pra vocês Que é o vlog, tá gente? Então hoje vocês irão acompanhar um pouco do meu sábado, tá certo? E olha só quem está gravando aqui comigo hoje, o Júlio César, dá oi pro pessoal, amor Diga oi Não quero Então gente, é isso, tá? Vocês irão acompanhar um pouco do meu sábado, tá certo? Então é isso, um beijo e bora lá Ele fica no carrinho e eu vou fazer as coisas Aí agora eu vou colocar ele no carrinho e vocês vão ver Minha rotina todos os dias é praticamente a mesma coisa, né? Não tem nada de mais Aí vocês vão acompanhar hoje porque nunca mais eu tinha gravado vlog pra vocês, né? E hoje me bateu uma saudade de gravar, tá? Então é isso É assim, ele fica no carrinho, dou alguma coisa pra ele comer Ligo o ventilador e o desenho e ele fica pra mim poder fazer as coisas A casa tá uma bagunça, gente, uma bagunça Entendeu? Aí é isso Agora eu vou organizar toda essa bagunça Que parece que passa um furacão na noite Na casa de vocês também são assim Olha só Olha só, eu lavei os pratos Antes de dormir E eu não sei não, que bagunça é Parece que dá cria, brota, não sei Aí é isso, olha só, Júlia Está dormindo ainda O quarto aqui eu só vou arrumar quando ela acordar Pra não acordar ela Aí é isso, bora lá Olha só, gente Vocês vão ver, tá? Que eu estou com outra roupa É porque eu tirei aquela blusa E botei essa pra ficar com a carinha melhor pra vocês, tá? E aí, se preenchi a sobrancelha Porque vocês não são obrigadas a me aturar Com uma cara detonada, né? Então é isso Agora eu vou começar a fazer os afazeres de casa Agora, gente É horrível gravar pra vocês sem um tripé Horrível gravar vlog sem um tripé Então eu vou gravar o que eu posso, tá? Então eu vou começar aqui pelo quarto Vou começar aqui pelo quarto E eu vou mostrar pra vocês É o antes Porque eu estou com medo de colocar o meu celular em qualquer lugar E ele acabar caindo Então eu vou mostrar pra vocês o antes E depois eu mostro pra vocês o depois Esse aqui é o antes que vocês estão vendo agora Pronto, gente O quarto já está todo organizado Vocês vão ver aqui um pinguinho, tá? Porque ele já saiu do carrinho Hein, pinguinho? Hein, pinguinho? Dá oi? Dá oi, pinguinho? Tá, então O quarto está assim E agora eu vou Limpar o banheiro Já dei um jeitinho aqui no banheiro Tudo limpo Agora é a vez de limpar essa sala, gente Tá, então Olha só a sala Toda organizada já Parece até que é outra sala Olha só quem está vindo por ali já Oi Tá, vai pra lá brincar E ele foi Aqui os brinquedinhos deles, ó Tudo organizado Mas eu não dou meia hora Pra poder tudo isso aqui Está uma zona Meia hora não, dez minutos Vamos encarar essa cozinha, né, gente? O que é isso, gente? Gente, o que é isso? Bora lá encarar agora aqui Essa cozinha Pronto, gente Já organizei a cozinha Tudo limpo E agora eu vou correr Pra organizar A área Porque eu vou sair de meu dia Pra almoçar E olha só Tudo organizado Deixa eu virar a câmera E olha só Tudo organizado Uma criança chorando Ó Os pratinhos E é isso Agora eu vou lavar a área As crianças estavam lá brincando E agora eu vou aqui Lavar a área Está um pouco escuro O César Querendo ver vocês Pra babar a câmera Eles dois Estão indo pra ali Eu vou colocar água Na minha plantinha Ô, menino Tu está fazendo o que Com essa vassoura? Colocar água Na minha plantinha, né? Porque ela Merece Pegar mais Que essa foi muito pouca Pronto, gente A área Está organizada Mostre o pessoal Como está lindo Mostre Mostre o pessoal Vem cá Ô, papai Olha Mostre o pessoal Está gostoso Já está toda assanhada Ele está enjoadinho Eita Assanhou o cabelo Epa Que isso Que isso É tudo gostoso É tudo gostoso Oi, gente Gente, essa aqui A Júlia já está pronta A Júlia O Feza Falta só eu Eu já arrumei O cabelinho dela, gente Estou Como eles ficaram Os cachinhos deles Boca, Júlia Eu já estou Vamos dar oi. Que foi, Júlia? Júlia, já quer reinhar, ó. Júlia, já quer des vidros, Júlia, ó. Oi gente, tô em casa já, como vocês podem ver, e tô aqui deitada, ó, tô aqui deitada no sofá, descansando um pouco, não gravei muito lá, gente, porque assim, eu não tenho muito costume, né, de estar gravando em público e também não conhecia ninguém lá, aí fiquei um pouco tímida, tá? Aí é isso, tô aqui relaxando um pouquinho, porque Júlio César tá dormindo, a Júlia tá aqui, ó, também assistindo, nós acabamos de chegar, aí daqui a pouco eu vou dormir um pouquinho, soninho da tarde, porque mais tarde eu quero levar as crianças pra brincar no campinho, aí eu gravo pra vocês, tá? Então gente, já dormimos, já acordamos e agora vamos para o campinho, né filha? É, sim, tá muito! Vou levar essas crianças pra brincar, olha o Júlio, aí vai a turma toda de Mickey, olha isso, ó o Julinho de Mickey, aí a Júlia tá levando esses brinquedos pra brincar lá, tá? É isso. Eita, gente, já chegamos aqui no campinho, é um campinho de futebol, gente, não é parquinho não, sabe? É um campinho de futebol que tem aqui, é perto de casa, aí sempre a gente traz as crianças pra brincar um pouquinho. Olha só o Júlio, onde já tá ali, ó, brincando, a Júlia, o Júlio, 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 sinaliza? E a Júlia aqui, ó, aí é bom pra eles, né, se divertir aqui. Vou virar a câmera e vocês verem um pouquinho. Ó, o Júlio correu. Ih, não, Cezinha! Peraí, César! Um cotoquinho de gê. Olha só, mas reina, viu? Só quer pegar o que não deve. Hein, César? Olha a Júlia lá. Júlia, olha pra mim. E o César não sabe o que quer. Ai, meus filhos. E o palinho tá ali. Chute. Ó, ele tem a bola, mas ele não quer saber da bola, ele quer saber de chutar garrafa, pedra. Não. Olha, o painho dando a bola. Olha só, gente, como é aqui, ó. Ô, gente, vai ser nossa casa. Olha o César, ele já tá aí. É um campo mesmo de futebol. Vai, filha! Então, gente, o vídeo foi esse, tá? Vou finalizar aqui pra vocês, aqui mesmo no campo, porque daqui eu não vou fazer mais nada. Então, foi isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado de ficar esse tempinho comigo. E se gostou, não esquece de deixar bastante like, se inscrever no canal pra não perder nada e ativar o sino de notificações pra sempre que eu postar vídeos, vocês serem avisados, tá? Então, é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!